Fala aí galera, aí ó, essa aqui é a caixinha que eu uso no meu Hunter Fish e eu optei por colocar essas presilhas de engate rápido e tenho um elástico extensor em casa, muito prático e muito fácil de soltar. Soltou tudo, tira fácil. A ideia é pra vocês aí galera.